A CIDADE NO BRASIL 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 O Fernando e eu mal nos conhecíamos Mas sem saber Concordávamos numa coisa Isso tinha que mudar Oi, Lalo Grace, onde você tá? No celular Mas você saiu e nem me ajudou Com a maquiagem Nem com a roupa É, porque eu tive que sair às pressas E por que ontem você não falou Que ia sair cedo? Porque eu tava cansada E precisava muito dormir, Lalo Ah, é, eu nem deixei você falar Fiquei falando direto É, Lalo, olha só Eu agora tenho uma reunião Estão me chamando E eu não tô podendo falar Tá bom, mas você vem pra cá Não vem? Pra você me ajudar? Não, não, não É, hoje eu vou voltar tarde Então você vai ter que se virar por aí E se vestir sozinho Eu não vou poder te ajudar Mas peraí, o que é que eu visto? Uma saia comprida com uma camisa Eu coloco um vestidinho Tá meio frio É, Lalo, eu vou desligar Porque estão me chamando, tchau Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né? Ah, apressado Então chegou o momento Em que o Lalo Teve que cuidar da Lola Sem a ajuda de ninguém Primeiro Aprender a rotina diária Que nós mulheres Temos que enfrentar Todas as manhãs Bom dia Oi, Fernando E aí? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem E você dormiu bem? É, dormi bem Por quê? Não, não, porque ontem você Não sei se você lembra Tava um pouco nervoso E foi embora assim Não, eu não tava nervoso, não É que eu não gosto muito Daqueles lugares Tem sempre muito barulho Claro A gente tem que falar Gritando com as pessoas Pois é, acontece a mesma coisa comigo Eu sinto falta de ar É um sufoco É, é tão chato, né? É, eu acho muito chato Acontece que a gente tava ali Naquele cantinho Conversando numa boa E de repente você... Ah, deixa pra lá Tudo bem? É, tá tudo bem É? É, tá sim Que bom Eu queria te fazer uma pergunta Tá, fala É que eu recebi um convite Pra um bistrô Que vai inaugurar hoje Sim E eu queria saber Se você quer almoçar comigo Ou jantar comigo Assim, um dos dois E hoje eu acho que Eu não vou poder Porque eu tenho É, muito... Tá bom, tá bom Para Não se preocupe Então vamos fazer uma coisa A gente vai vendo como rola o dia Vamos ver E se der E se der Deu Deu E se não der Não deu Não deu Não de nada E se der Fiquei chocada com a Lola Não, realmente Pode acreditar Essa garota é cheia de surpresas É, e de hormônios Meu amor, se liga Ela joga nos dois times Não fala assim, não Qual é o seu problema? Eu falo o que eu quis É, o problema é o que é o paranoico Ele é o paranoico Não vou se parar de pensar Duas gotas juntas E eu no meio Feito um sanduíche Que nojo Por favor, Solange A gente já saberia Se ela gostasse de garotas É, não sei não Porque Lola nunca me disse nada Você não faz o tipo dela, Solange Só isso E você faz? Vamos lá Façam suas apostas Estou anotando aqui Cinquentinha Que a Lola gosta de meninas Vamos ver Eu quero Eu quero apostar Porque eu vi Com esses olhos Que ela saiu de lá Com uma garota Pra mim ela não gosta de homem E você? Eu? É Eu ainda estou bem indecisa Até a hora Quem está indecisa E a Lola? Vai, vem, vai, vem Vamos falar nisso Ela já veio aqui? Não, não chegou não Eu vou apostar Aposto cinquenta Que ela gosta de homem Então, quem dá mais? Qual é o rolo? O que aconteceu? Por que ninguém me responde? Não, não, não Bobagem A gente estava aqui falando Das ideias para o próximo número Nada demais não É É coisa boa Vamos ter bobagens Para o próximo número Não Não Que isso É uma forma de falar Estávamos conversando E surgiram coisas bem bacanas Bem interessantes Olha só Que bom que você se juntou a eles Eu pensei que isso... Verdade Mas também me interessa o conteúdo Julinha, recebeu o relatório da consultoria? Recebi Ótimo Linda, leva para a minha sala, tá? Tá Nico, você perdeu Está devendo cinquenta para o Theo, hein? Tá bom Tudo bem, senhora Assim que eu receber Eu pago a aposta Tudo bem Bom, eu ganhei Mas sem a grana Parece uma derrota Te chamou de linda, viu? E você viu como ela estava vestida? Nossa O que você tem? Alergia Alguém estava usando um perfume barato no elevador e... Tem certeza? Não parou Desperrar Que é a duvida? Não, não, Vitória Claro que não Claro que não Acredito em você É que eu sou alérgica aos perfumes vagabundos Ah, mas a fofoca não, né? Porque eu tenho uma fortíssima Ok Hoje confirmamos A Lola gosta de mulheres Eu não quero saber disso Além do mais, eu sou alérgica especialmente à Lola Você tem que tomar cuidado com a Lola É dessas mulheres que passam por cima de tudo Além do mais, quando tem um objetivo, não para Não para Muito cuidado Ai, me desculpa Me desculpa Me desculpa Me desculpa Me desculpa É um dos meus ternos favoritos Comprei numa viagem para a Espanha Que fiz com uns amigos Que cara mais maluco Vive atrás de mim e aí desaparece Eu, hein? Cara estranho A Lola precisava entender que as mulheres são muito mais rancorosas do que os homens Não, Lalu, não A reunião já deve ter acabado Por que não atende? Também precisava aprender E depois do rancor Vem o sentimento de culpa Me odeio, me odeio Me odeio quando eu faço isso Me odeio quando não ajudo Eu não suporto quando ele está acompanhado Não suporto a mulher que veio aqui ontem Não consigo digerir Você duvida? Não, não duvido Depois do jeito que ela estava vestida e de falar linda Ouviu que ela falou linda? E você lembra de olho bem aberto, Júlia Porque essa mulher é capaz de qualquer coisa É, sim Muito cuidado Tô manjo Te assustei? Coisa linda Vem até a minha sala Não dá Estou esperando os cabides E quero ver se eles chegam inteiros e a tempo Vicky Opa, cuidado, gata Pra não cair Pode vir até a minha sala comigo Que eu quero falar com você Não, não É que Desculpa, Lola Mas é impossível É sobre o orçamento Não, é que eu tenho uma ligação importantíssima Sinto muito Sinto muito Mas, vem cá Mas, como é que é? Eu sou a chefe Eu sou a diretora E pelo jeito ninguém te escuta E você, tá me escutando? O quê? Não tá escutando nada Cadê o Fernando? Tá na sala dele, eu acho Cancela a torrada Lola O que que é? O terno é bonito, hein? Ah, esse é meu preferido É de lá, não é? Olha, toa e a calça Não, olha, é vir mudo Ah, claro É que eu me confundi Mas não tá lá Um pouquinho Você usa assim, não é? Eu gosto do caimento Eu não entendo bem Mas eu gosto assim Tudo bem Quer falar comigo? Eu te espero na sala Por favor Que dia é hoje? Quinta Ai, como são amargas essas coisas E aí, Andrei Você vai falar? Eu saio Ou eu fico Senta Tá bom Por favor Eu queria Falar das Das novas Atender A continuação A proposta do novo número Os itens Os temas As ideias Que você Eu montei uma série de itens Que eu gostaria de comentar com você Antes de Falar o que cada um tem que fazer Adoraria Adoraria falar de Eu gostaria de falar Das novas tendências Da moda na cidade Do que vai se usar daqui pra frente Andrei A moda É a minha roupa Te incomoda? Não gosto? Não, não Mas claro que não Claro que não A sua roupa é original Eu sou muito aberto Liberal E eu aceito Não discrimino E inclusive eu tenho amigo Um conhecido da minha filha Da escola de muito tempo Que também é homossexual Então não tem problema Tudo bem E a roupa fica muito bem Mas essa roupa me faz Lembrar Alguma coisa Eu não tô conseguindo lembrar O que é Talvez seja bastante comum Eu vou continuar trabalhando Claro Então tá Se quiser falar comigo Eu tô na minha sala Claro que sim Depois conversamos Das ideias De tudo que a gente Não para de me surpreender Essa menina Eu não entendo Me perdoa, Vic Fui um idiota O que eu tenho que fazer Pra voltar o tempo? Me perdoa Me perdoa Me perdoa, Vic Você acha que eu tô tão apaixonada por você A ponto de suportar Por favor Me perdoa, Vic Me perdoa O que te custa me perdoar, Vic? A única coisa que eu peço Só o que eu peço É que você me trate Como deve ser Como uma rainha Nem parece que isso Não entra na sua cabeça Agora Sai que eu vou trabalhar Dá licença Dona Vitória São pra senhora Bom dia Bom dia Achei que não tivesse vindo Não te vi? Eu cheguei cedo, Lola É, como sempre Como sempre Mas como geralmente A gente se cruza Mas hoje não Não nos cruzamos Não Às vezes sim Às vezes não Você tem aí As fotos que eu pedi Pra retocar? Porque o cliente me ligou Tem, tem o sim Estão prontas Estão retocadas Estão como você pediu Já passei pro seu computador Então se você quiser Pode abrir o seu arquivo Mas não estão aí com você Eu vejo aqui O que foi? O seu computador não abre? Ah, o computador tá legal Então por que você não abre O seu computador? O que foi, Nando? Definitivamente É um fato, né? O que? O que? Você quer que eu fale? O que? Fala Não tô entendendo Não O que? Eu tô falando De ontem à noite Ontem você saiu Com uma garota do bar E hoje você vem vestida Assim, como um homem É, tá claro Não, olha É que o de ontem É, o de ontem Ontem o que? Como vai explicar? Hã? Você não tem que explicar nada Já ficou claro Que você gosta de mulheres Eu acho ótimo Eu não tenho nada a ver com isso Não Não Você gosta de mulheres ou não? Sim, sim, sim Não, peraí Não, não É que eu não gosto Eu gosto Se você gosta de mulheres Não tem a menor importância Quer saber? Eu prometo pra você Eu prometo que eu nunca mais vou te incomodar Prometo Não, não é nada disso Você tá vendo tudo errado Não, não Eu tô vendo que você tá me mostrando É isso que eu tô vendo Eu não Não, não, não Olha só, Lola, faz uma coisa Não explica mais nada As fotos estão como você queria A gente mantém uma relação Estritamente profissional E pronto Não, peraí Uma relação profissional Uma relação profissional E sadia Você me apresentou a sua filha É, e você não imagina o quanto eu me arrependo Com licença Mas O que sabe que eu adorei isso aqui? Eu também O que você acha, hein? Sobre o tema As aparências enganam Eu? É Não, é com você Quê? É com ela? Ai, não, não acredito O que foi agora? Tá chateada comigo? Tô Por quê? Lá, eu tô trabalhando O que é agora? Eu tô com um pequeno problema Você pode vir comigo? É só um pouquinho Ela pode dar uma saída? Agora não Ô, Buggy Meia horinha Quarenta minutos Tá, eu não demoro Você toca uma música Ajeita esse cabelo Que tá um desastre Tá, tudo bem? Olha só Me perdoa Foi sem querer Foi a Celeste? Você não gostou? Fala de uma vez Não, eu não quero saber Não tô nem aí pra Celeste Lalo, eu tenho minha vida Você lembra que eu também tenho as minhas coisas? Eu tive várias reuniões de produção Não tive uma folga o dia inteiro Tenho que estar por dentro de tudo Bem informada E depois a casa é sua Você faz na sua casa o que quiser Eu não vou ficar te controlando não Eu não moro lá, meu amor Eu não quero te ver assim Não quero É sério O que aconteceu? O que houve agora? Ah, sinta aqui É que o problema é o seguinte Lá na editora Todo mundo já viu que eu gosto de mulher É claro Viram você saindo com uma ontem O que queria? Foi o que viram? Mas que mico Que idiota E agora? Você tem que tomar mais cuidado Não pode ficar se expondo assim Não posso, não posso E o pior de tudo É que as mulheres Se eu ligo Elas saem correndo Como se eu fosse nem sei o que E para os homens que me perseguem Agora é como se eu não existisse Nem me olham Sabe que de repente isso é bom? Assim não ficam em cima de você Que nem moscas Pode tirar proveito disso Verdade, verdade E o Fernando? Quando te viu assim Ficou chocado? Ficou, é Não Ele estava muito estranho também Eu entendo Ele se apaixonou Tá certo Eu entendo Mas não vai acontecer nada Porque eu sou homem E a menina gosta de mim E eu também Eu gosto daquela menina Só que o que eu posso fazer? É assim E eu não aguento mais, Grace Me diz O que é que eu faço? Eu tô numa roubada E eu não sei me vestir Não sei andar Não sei dançar Não sei, não sei, não sei Mas o que é que eu faço? Eu não sei nem pensar Tá legal, quer saber? Não me importa Que eles pensem Que eu gosto de mulher Não sei o que eu faço É que eu faço Eu não sei que você Al momento de ser realista Nunca me considero uma especialista E, sem embargo, algo em mim mudou Sei exatamente como aconteceu Meu coração palpitava Cada vez que esse homem se me acercava E com o tempo me começou a gostar Devo dizer que não foi tão mal Como de repente tudo é ordenado Desde que chegou, minha vida mudou Já não sou a mesma que me conheciste Então agora está muito melhor Porque me di conta que tudo é sentido Há recorrido o que recorrí E me lembrou de tempo Que sorte que nunca me fui Que sorte que nunca me fui Que sorte que nunca me fui Definitivamente a Lola tinha que deixar suas roupas para trás E para isso ela precisava de ajuda Você sempre se divertiu Ah, é, claro Só que agora eu pago mais caro Como é caro ser mulher, pelo amor de Deus Ai, caro e doloroso Esse sapato está muito apertado, Grace Calma que se acostuma Espero que não Olha, eu estou indo para a rádio O Buggy deve estar todo enrolado sem mim Também ficaria desesperado sem você É sério? É, eu te amo Você mora aqui Tchau, divirta-se Deixa eu ver agora, trabalhar Oh, não Não Não, esqueci de entregar o relatório para o Andrei Que idiota Ai, mas que droga Vou ter que voltar para a editora A gente termina amanhã Vai descansar Ai, que bom Eu também vou Obrigada, Nando Até amanhã Tchau Até amanhã, tchau Ah, que bagunça Oi Oi O que foi? E aí, gostou agora? É, Lola, eu já expliquei que isso é com isso A decisão é sua Eu não tenho nada a ver com isso Não estou interessado Ah, ah, bom Tá bem Eu estou de saída, tá? Tá, mas espera aí um pouco Cinco minutinhos para checar se está tudo bem Agora? É Mas eu acabei de dizer que eu já estou saindo É que eu quero ver se está tudo certo Tudo bem, Lola É importante, eu quero ver, Nando E aí, gostou agora? E aí, gostou agora?